Música Eu me dou super bem com os meus professores, todos eles me inspiram bastante, com histórias diferentes também. Pra mim a função do professor é ensinar a matéria dele, esclarecer as nossas dúvidas, chamar a atenção quando for preciso e poder criar aquela amizade pra que quando a gente cresça e a gente já esteja com o futuro totalmente ok, a gente lembra daquele professor e fala assim, se hoje eu tô aqui é porque ele me ajudou. Que todo dia que eu pego o caderno em casa, sinto pra estudar, eu lembro deles, eu lembro do que eles me falaram, de todas as lições de vida que eles me deram, de tudo que eles me falaram, de tudo mesmo. Eu venho pra escola particularmente assim, pra aprender as matérias, pra que quando eu crescer eu possa ter um futuro brilhante. Música